Olá pessoal, bem vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita meus queridos e hoje vamos comer caldo verde, é uma sopa que é conhecida por todos os portugueses toda a gente gosta do caldo verde, quem é que não gosta de um caldinho verde e como uma sardinha assada, vai tão bem meus queridos então eu vou vos dizer o que é que eu preciso para fazer o meu caldo verde eu vou precisar de batatas, mais ou menos um quilo pessoal estão a ver, mais ou menos um quilo de batatas tenho aqui uma chouriça de carne, que é muito boa, caseirinha esta chouriça é espetacular e tenho caldinho verde não são minhas da minha horta, mas comprei-as a uma pessoa que tem horta são muito boas e cortei-as em casa, fininhas, estão a ver é muito fácil de cortar, com uma faquinha tira-se o talo todo e só as folhinhas e tenta-se cortar muito fininha perde-se um bocadinho mais de tempo, mas pronto, mas fica bom e uma senhora, sal e azeite isto é muito rápido vamos lá então começar a fazer o nosso caldo verde esta água já ferveu mas agora está ao lume outra vez para continuar a ferver e eu coloco as batatas cortadinhas quanto mais fininhas estiverem mais depressa cozem por isso corto assim que é para ser mais rápido para cozer vocês podem cortar a rodelas como queiram e há muita gente, para quem não quer fazer este processo até já usa o puré de batata de compra mas não tem nada a ver pessoal nós fazermos o nosso puré em casa há pessoas que até usam a fécula de batata ou o que é que lhe chamam eu gosto de fazer assim é caseirinho nosso caldinho verde e é muito bom agora vou colocar a cebola também corto fininho assim é para cozer rápido também vou colocar um fiinho de azeite não muito só assim um pouquinho de sal e deixo cozer mais ou menos por 15 a 20 minutos o tempo de cozer a batata eu provo e vejo está cozida já está a batatinha está cozida já apaguei o fogão então agora vou passar com a varinha já está já passei a varinha então agora vou acender o fogão e vamos ver como é que está de cremoso está cremosinho estão a ver hein mas eu ainda vou acrescentar um pouquinho mais de tempo coloco a água quente do esquentador e já está bom este caldinho verde já chega estão a ver mesmo assim ainda está cremoso está muito bom agora vamos esperar que ferva para colocarmos o resto vou só provar se estavam de sal precisa de um pouquinho mais de sal claro porque o sal que eu coloquei era para a água que estava então agora vamos deixar ferver e quando ferver colocamos o resto dos ingredientes que falta e agora que está a ferver eu vou colocar as couves as couves colocamos a quantidade que quisermos estão lavadinhas ainda tenho aí um pouco de água não faz mal então agora coloco as couves coloco umas rodelinhas de chouriça para dar o sabor e deixo alguma chouriça crua para a decoração que há quem não goste da chouriça cozida e gosto no final de colocar a chouriça então fazemos assim eu coloco a chouriça a cozer coloco um fio de azeite mais e deixo cozer por 10 minutos reduzo já está a ferver para o 5 10 minutos já vos mostro o caldo verde já está pronto meus queridos está delicioso vamos lá então servir o caldinho verde e agora pessoal vamos servir o caldo verde há quem goste com muita couve e há quem goste com pouca couve então eu vou colocar mais ou menos meio meio metade e a chouriça há quem não goste de chouriça e há quem goste também temos que respeitar os gostos de cada um eu adoro um caldinho verde com chouriço é muito bom e aqui está o nosso caldinho verde e há quem coloque depois a chouriçinha crua só para decoração assim estão a ver e assim terminamos a nossa receita do caldinho verde está meus queridos espero que gostem façam é delicioso este caldinho o caldo verde o mais conhecido por os portugueses está meus amores obrigado por tudo não se esqueçam de manter o like subscrever no meu canal quem não estiver inscrito subscrevam-se ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e sigam-me nas redes sociais meus queridos instagram facebook tiktok tereza ativa blogs e o tereza ativa receitas tá meus queridos tchau beijinhos até o próximo vídeo